Malhação, seu lugar no mundo. A empresa do papai vai fechar o Dom Fernão. Hoje, eu só soube que o colégio ia fechar e que a empresa do meu pai ia ser responsável pela demolição ontem à noite. Ou será que seu pai não pensa que isso vai atrapalhar a vida de tanta gente? Malhação.